Oi, gente! Hoje eu vou mostrar o passo a passo numa toalha, que pode ser uma sugestão para o Dia dos Pais. É só me acompanhar. Primeiro, você vai começar assim, você vai achar o centro dessa toalha, o meio. Então, você dobra. Pode ser pelo avesso mesmo. E vinca. Abre. Agora, você vai vincar o contrário. Você vai encontrar as duas linhas e você vai vincar o contrário para achar o meio. Pronto. Aqui você encontra o meio, o centro da toalha e o centro. Bem certinho, porque o meio não está muito certinho. Agora sim. O importante é mais aqui, nessa parte aqui, não precisa de chegar até o final da toalha. Pronto. Agora sim, esquece essa segunda linha. Pronto. 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 Agora, nós vamos dar início à pintura. A parte de cima e a parte de baixo da toalha com fita crepe, tá? Para que a pintura não vaze, né? Para o lado de cá. Agora, deixando mais ou menos um palmo, nós vamos trabalhar com o extensio de bolas. Então, acham um lado aqui que você queira, nós vamos trabalhar na diagonal, tá? Ele, em vez de trabalhar assim ou assim, não. Nós vamos trabalhar na diagonal. Então, separe, né? Onde você acha mais bonito que possa ficar. E coloca assim, na parte de cima, em diagonal. Com a tinta sépia, nós vamos fazer esse preenchimento. Não esqueça de tirar o excesso da tinta, para não é muito, né? O tecido. Deixando apenas a distância de um palmo, mais ou menos. Calcule mais ou menos um palmo, para não passar muito para onde nós vamos trabalhar outro extensio. Pode sair um pouquinho para fora, mas não muito. Agora, muda a posição do extensio e trabalhe ao contrário, né? No lado de baixo, agora. Achei uma posição do extensio que você acha que fica melhor. Cuidado para não passar para a parte de cima que você já fez. Deixando apenas a testa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fecha assim, mais ou menos, em diagonal também. Vai limpando o pincel. Agora, repete do outro lado, mesma coisa. Ainda com a tinta sépia, nós vamos usar o extenso de caravelas, nós vamos fazer assim, a partir daquela marcação que nós fizemos no meio, nós vamos colocar o extenso, já tampei as bandeirinhas, porque eu não queria que saísse, só o navio mesmo, a caravela. Então, nós vamos posicionar no lado direito da toalha, né, a partir daquela marcação, e nós vamos preencher com sépia. A princípio, eu vou só demarcar, não vou preencher agora, não. Primeiro eu vou demarcar. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer... nós vamos trabalhar um pouquinho com o pincel mesmo. Eu pensei nessa ideia de um pôr do sol, como eu fiz aqui, fiz pra testar mesmo, né? Então, é a primeira vez que eu pintei foi nesse tecido aqui, né? Primeira vez, e agora nós vamos reproduzir aqui nessa toalha mesmo, certo? Agora, pega um pouquinho de diluente e começa a espalhar aqui na parte de cima da toalha. Pode espalhar porque precisa umedecer, porque nós vamos trabalhar com mais de uma tinta, senão não vai juntar, né? Não vai unir, vai ficar separado, fica ruim. Toda essa parte de cima. Como é um pôr do sol, nós vamos trabalhar aqui. Eu escolhi a tinta amarelo ouro, caramelo e o sépia, pra dar a impressão que já está anoitecendo. É um pôr do sol, né? Comece com amarelo, um pouquinho, com pintuar mesmo. Lembra aquela marca que nós fizemos? Então, você vai um pouquinho acima dessa marca, você vai colocar o amarelo. E do lado esquerdo, agora, pra não ficar em cima do navio. É a primeira vez, aliás, é a segunda, né? Que eu faço, a primeira foi teste. Então, se não ficar muito bom, vocês perdoem. E com o mesmo movimento, vai mesclando, não pega muito, não. Vai mesclando, pega um pouquinho e vai misturando bem. Pode fazer movimento circular. Só reserva esse espaço aqui, deixa amarelinho, que é pra fazermos o sol. Se precisar pôr mais diluente, coloque, tá? Pode até passar por cima do navio, aqui da caravela, porque nós vamos preencher mesmo depois, com outra tinta escura. Vai, quando for chegando, assim, próximo a esse detalhe que nós fizemos, você vai com delicadeza no pincel, bem suave, pra poder, assim, sumindo, né? Pode até encontrar com a tinta, né? Pode até encontrar com a tinta, né? Que já fizemos, já colocamos. Agora, vem com a tinta sépia, bem pouquinho, pra não ficar escuro demais. Bem pouquinho mesmo, ó, eu pego, ainda até tiro um pouquinho na tampinha mesmo. Bem pouquinho, depois, porque o seto é forte, vai mais na parte de cima, né? Vai distribuindo. Pode entrar um pouquinho no caramelo. Porque estão simulando um alheitecer, né? Por do sol. Vai subindo com a tinta, bem delicado ali, naquela parte. Vai fazendo aqui, também, no outro lado. Uma diluente. Um pouco mais. Aqui, também, nessa parte, também vai sumindo com o pincel, bem delicado também. Sem pôr força no pincel. Vai encontrando com a outra tinta, né? Bem delicado. Não gosto de gravar muito vídeo, assim, com áudio. Prefiro escrever mesmo pra vocês. Eu sei que tem gente que não gosta de assistir vídeo assim, né? Mas é muito barulho, muito som externo. Então, fica ruim. Agora mesmo, tô passando o caminhar. O caminhão do ovo. Eu vou terminar o meu aqui, bem certinho. E já volto. Agora, para o mar, nós vamos usar o diluente também, passar. Pra misturar. Feito isso, agora a gente vem com caramelo de novo e com sépia. Vai passando um pouquinho de cada em movimentos. Agora, a gente vai e vem. Porque nós vamos simular o mar. Então, vamos lá. Sempre, assim, na mesma direção que eu deixei esse amarelo, preserva, assim, também. Não coloca muito sépia aqui. Pra gente iluminar depois, como se estivesse refletindo, né? O sol. Vamos lá. 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 e não deixa passar para o lado do céu tá bom aí aqui não esquece de suavizar com o pincel leve se precisar por mais diluente coloca tá bom é a mesma coisa paramelo quase que eu deixei passar Como a gente sabe onde está a caravela, então pode até preservar um pouco, passando mais entre os espaços que você está vendo, para não ficar muita tinta depois. Sempre o movimento de vai e vem. Diluente aqui, nessa parte mais já que estamos chegando no final, coloca diluente, bem suave. Aqui já pode ir. Nessa parte pode ir em movimento circular, mas de leve, né, com o restinho que tem no pincel, para dar um acabamento. Agora, com o extenso mesmo, a gente pega e coloca assim na linha entre o céu e o mar. Nós vamos fazer a divisão agora com o extenso para ficar bem certinho. Então, coloca bem certinho. Porque depois não vai sair, né, não dá para arrumar. Então, vem com um pouquinho de tinta. Tira o excesso. E mais. Tchau. 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 Pronto, faz isso até o final, tá bom? Sem suavizando nas pontas, tá? Agora, você pega de novo o estêncio de bolas e você vai fazer o sol. Então, eu tô usando a terceira bolinha, ó. Vou usar essa aqui. Na parte mais amarelinha, você vem com a tinta branca, coloca só um pouquinho acima do mar. Vem com a tinta branca, pouquinho, e marca. Não precisa muita tinta, não, pouquinho mesmo. Suaviza em cima, marca mais embaixo. Tira o excesso. Precisa ficar marcado, mas em cima não muito. Pronto. Se tiver ficado em excesso, assim, dá uma ajeitadinha. Agora, você vai pegar o pincel. Eu tô usando um pincel lixado. Esse aqui tá velhinho, tá macio. Nem sei a referência dele, porque ele já tá velhinho. Então, você vai com a tinta branca fazer movimentos no mar agora, né? Pouquinha tinta também. Você vai, assim, embaixo do sol, você vai fazer movimento de vai e vem também, simulando a luz, né? Refletida. Vai diminuindo. Pra cá, assim, mais pro final, quase não se perceba essa luz. Pouquinho, tinta sempre. Aí, se precisar, vai pôndo mais conforme, né, for necessário. Agora, com a tinta preta, posicione de novo o estêncil, né, de caravelas. E vamos fazer, agora sim, vamos fazer o preenchimento com a tinta preta, mas bem sem excessos, né? E vamos fazer, agora sim, vamos fazer o preenchimento com a tinta preta. Estou usando o pincel número 4, Pito A. Faça todo o preenchimento, eu vou fazer pro vídeo não ficar muito longo, e eu já volto. Agora, com um pouquinho de tinta preta e o pincel filete, você vai fazer a união, agora, dessas partinhas, pra não parecer muito que é estêncil. Coloca um pouquinho de diluente na tinta preta, e vem unindo. Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Obrigado. Obrigado. Retire as fitas e veja como ficou, né? Se precisar, depois você retoca, se precisar um pouquinho mais de luz ou mais assim, coloca o extensio novamente e preenche com preto, se precisar, se for necessário. Assim tá pronta a nossa toalha e vou deixar uma foto no final. Obrigada por assistirem. Tchau. 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 Tchau.